Música Quem vai construir um imóvel ou fazer algum tipo de reforma em casa precisa ficar atento às novas regras para construção de calçadas. A padronização deve estar de acordo com as normas de acessibilidade. A mudança para melhorar a mobilidade de pedestres na capital. As novas regras já estão valendo. Esta calçada é a primeira padronizada na cidade e exemplo para as novas que serão construídas em bairros da área central, dentro da Avenida do Contorno. Daqui para frente, os passeios precisam ser feitos com pisos específicos para orientar deficientes e rebaixados em algumas partes para a travessia de cadeirantes. A nova portaria da prefeitura, que traz normas mais claras, também prevê mosaicos portugueses. Os desenhos foram pensados com base em características históricas e culturais desta região. Os mosaicos e ladrilhos mudam em bairros da região centro-sul, que ficam fora da Avenida do Contorno. Cada um vai trazer um desenho diferente, mas as normas de acessibilidade também precisam ser respeitadas. Isso é uma adequação contínua. A pessoa que vai construir, ela tem a demanda imediata, por conta da aprovação. E a adequação no restante da cidade, ela vai acontecendo aos poucos. Para as outras regiões de Belo Horizonte, o ladrilho exigido pela prefeitura será idêntico a esse, apenas um pouco menor. A mobilidade de deficientes continua sendo levada em consideração. Ela vai precisar de uma licença de obra em logradouro público, que ela pode procurar essa licença nas regionais ou no BH Resolve. E aí, a partir dessa licença, ela vai poder executar a obra no passeio dela com a orientação da padronização, que já está no site da prefeitura. A multa para quem ignorar o código de postura é de 20 reais a cada 2 metros de passeio irregular. Eu acho uma boa, porque é até para deficiente visual, né? Então, eu acho uma boa, tem que ter essa mudança, sim. Não porque padroniza, porque é bonito. Os mosaicos são bonitos. Bom, todas as orientações para a execução dos passeios estão no portal da prefeitura de Belo Horizonte. Quem passar pela estação central do metrô de BHS da semana poderá fazer o teste rápido para detectar se é portador da hepatite C. A repórter Grisely Abrão está, neste momento, na estação do metrô e fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Grisely. Por que é tão importante a gente fazer esse exame? Boa tarde para você, Raquel. Boa tarde a todos. Porque é uma doença silenciosa, né? A hepatite não apresenta sintomas. E, geralmente, quando a pessoa sente alguma coisa, o fígado já está bastante debilitado. Eu vou passar aqui para o doutor Horace Bronzon, que é um médico, um dos organizadores da campanha. Boa tarde para você, doutor Horace. Como que está sendo realizado esse teste e por que ele é importante, né? Ele é muito importante porque ele faz parte do circuito CBTU Cidadã. É um teste para prevenção e promoção de saúde. Você tem importância disso. Como a doença silenciosa, praticamente, ela não é assintomática no início. E só pode manifestar sintoma no decorrer de muito tempo, de 20, 30 anos para frente. Então, esse teste é um teste muito fácil de ser realizado. É através de uma lanceta, uma gotinha só de sangue, indolor. E é um teste que fica pronto em 15 minutos. Todas as pessoas que vão ter esse teste, vão ser dados resultados para ela. Em torno de 15 minutos. E as que tiverem sorologia positiva, teste positivo, serão encaminhadas para clínicas especializadas para diagnóstico e tratamento. Como que é o tratamento? No início, o tratamento dessas pessoas são com drogas especializadas. Através de um hepatologista, que vai avaliar a necessidade ou não de interferon, de outros tipos de drogas para o nível dessa pessoa. Que, geralmente, como eu estava dizendo, a importância, como a pessoa não sente nada, e foi uma pessoa que participou de grupo de risco. Então, esses tipos de pessoas podem ter hepatite do tipo C e não saberem, até esse momento, que tem hepatite. Como que a doença é adquirida, doutor? A doença é adquirida através do contato com sangue contaminado. Então, todas as pessoas que receberam transfusão de sangue, antes de 1993, transfusão de sangue, doação, cirurgia, transplante, antes de 1993. As pessoas que têm piercing, manicures, compartilhamento de agulhas, seringas, objetos cortantes, todas essas pessoas estão num grupo de risco para a hepatite C. E a importância disso é que, às vezes, as pessoas dizem que fez uma agulha em termos de piercing, mas não é isso, não. Às vezes, a pessoa descartou a agulha do piercing, mas a tinta pode estar contaminada com o vírus da hepatite C. Então, ela não manifestar nenhum sintoma precoce, ele pode evoluir. E, na maioria dos casos, a sintomática evolui em 20 a 30 anos com a cirrose até um câncer hepático, ou até um transplante do fígado. Ok, muito obrigada pela entrevista. A campanha está sendo realizada aqui na estação central do metrô, que fica na Praça da Estação. Começou hoje, vai até sexta-feira, de nove da manhã às seis da tarde. Dirigir pode ser sinônimo de liberdade, mas para cerca de dois milhões de brasileiros não é bem assim. Dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego apontam que essas pessoas têm habilitação, mas não dirigem por puro medo. E as mulheres são maioria. Um dos motivos para o trauma é a crítica de outros motoristas e até dos próprios companheiros. Ruth Soares. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, cerca de dois milhões de pessoas no Brasil possuem carteira, mas não dirigem porque têm medo. Um mal chamado de fobia de trânsito. E 75% das vítimas desse problema são mulheres, situação que causa constrangimento. Essa, que vamos chamar de Maria, entra em pânico quando precisa dirigir. Dá aquela ansiedade, aí eu fico, dá aquele medo, né? Aí eu não consigo dar os brancos. Esta outra conta que só de imaginar o olhar dos outros, enquanto ela dirigia, foi suficiente para abandonar o volante. Ficava atormentado, suava frio, as pernas começavam a tremer. Para tentar reverter esses traumas, entram os treinamentos específicos para habilitados. A gente tem desde pessoas que acabaram de tirar carteira, que estão inseguras para enfrentar o trânsito, até pessoas que ficaram 5, 10, 15 anos sem dirigir. As aulas vão além do controle do carro. É preciso que o motorista sinta-se mais à vontade no trânsito. Na faixa de 70% é aula prática e 30% seria o acompanhamento com a psicóloga. E a gente vai estar agindo em cima desses detalhes, em cima desses focos de segurança da pessoa. Esta psicóloga lembra que a fobia de trânsito é mais que um simples medo de bater o carro ou enfrentar uma situação de perigo. E algumas pessoas têm, inclusive, sintomas fisiológicos. A hora que entra no carro para tentar dirigir, começa a ter sudorese, taquicardia, ter diarreia, até dor de cabeça, tremores. Medo de errar, de estar numa situação que é incontrolável, de estar exposta a essa situação que tudo isso envolve o dirigir. É sexta-feira, em Belo Horizonte, vários serviços são oferecidos à população de baixa renda. Essas atividades fazem parte da Semana da Defensoria Pública. Serão emitidos CPFs. Haverá multirões de atendimento em penitenciárias, assentamentos agrários, até comunidade quilombolas, entre outras. Mais informações no site da Defensoria Pública da União. Legenda Adriana Zanotto